Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a fórmula que eu uso pra limpar o cercadinho das porquinhas. Ele serve tanto pra limpar as gradinhas, quanto limpar o plástico que fica por baixo das toalhas, tá? Essa é uma fórmula legal porque ela ajuda a tirar aquelas manchinhas de xixi chata pra caramba de sair. Dá pra usar no soft também. E se você tiver cachorro em casa que fez o xixi no tapete ou criança que derrubou alguma coisa no tapete, também dá pra limpar com isso, tá? Tem gente que coloca essência pra ficar com cheirinho e tal, mas eu vou usar a fórmula básica mesmo, tá? Eu não sei se vai dar certo mostrar pra vocês porque eu tô fazendo nesses potinhos aqui pra ficar bonitinho. Mas eu faço normalmente direto na garrafa pet, tá? Porque isso aqui rende e eu guardo na garrafa, coloco um pouquinho num borrifador e eu uso borrifador no cercado e num pano. Borrifador é aqueles que sua mãe usa pra molhar a roupa, tá? Na hora de passar. Então vamos lá pra receitinha da fórmula. Então, vocês vão precisar de um litro de água, meio copo de vinagre de água ou meia xícara de chá, tá? Um quarto de álcool, um quarto de xícara de álcool. Eu uso medidor aqui em casa desses aqui, tá? Mas se você não tiver medidor, é só você imaginar a xicrinha dividida em quatro, você vai usar uma partinha dessa quarta divisão, tá? Desses quatro dedinhos, um dedinho. E uma colher de sopa de bicarbonato. Eu não sei se vai dar certo porque vocês já vão entender. O bicarbonato com o vinagre, ele dá uma reação, ele faz bastante espuminha assim. Então eu não sei se vai virar bagunça. Vamos tentar filmar. Agora, depois dos ingredientes, é simples. É só misturar tudo, tá? Então aqui tá um litro de água. Vamos misturar meia xícara de chá de vinagre. Vinagre de álcool, tá? Você encontra no mercado normal, do lado dos outros vinagres. Aqui, um quarto de xícara de álcool. Álcool também líquido comum, tá? E agora, vamos ver a mágica do bicarbonato. Agora vocês vão pegar uma colherzinha de bicarbonato. Eu deixei ela por último por causa da bagunça. E vamos ver, seja o que Deus quiser. Tá vendo? Até que não fez tanta bagunça não. Achei que ia fazer mais. Aí vocês pegam aí uma colherzinha, qualquer coisa. Tô procurando a colher que eu esqueci de separar pra vocês. Olha aqui. Mãezinha esperta. Pega a colherzinha, mexe bem. Ah lá, espuma, ó. Até barulhinho. Vocês vão mexer. Até dar uma dissolvida no bicarbonato. Aí, acabou a bagunça. Aqui na garrafa eu já começo a sacudir e aí faz bastante gás. Aqui não fez tanto. Eu acho que é porque é aberto e o gás já evaporou. Então, assim, já dissolveu. É isso aqui e tá pronto. Vocês vão pôr numa garrafa pra guardar, tá? Eu uso garrafa PET normal de refrigerante, limpa, tá, gente? Lava e depois usa. E guarda, vai usar pra jogar no cercadinho, passar num paninho, limpar as grades ou mesmo num borrifador, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que aproveitem essa dica. Até a próxima. Tchau, tchau.